O motorista! O motorista! Senhoras e senhores passageiros, desculpe interromper o silêncio da viagem. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou tocando violão. E entrava aqui comigo uma certa canção, que eu dedico a um certo alguém presente neste certo aí. Priscila, essa é pra você. Por onde começa, precolado vai a pressa. Quando estava tudo cinza, comecei a ver uma ponta azul no céu. Quando estava tudo cinza, comecei a ver. Quero perder o medo do mar. Parar de sonhar com a onda que está longe. Quero que um dia alguém dedique uma música para mim. Será que é possível alguém assim afim de mim? Será que é possível você agora afim de mim? Será que é possível você agora afim de mim? Será que é possível assim? Algum é afim de mim? Será que é possível eu assim? Valeu. Posso sentar? Aê, beija logo! Não liga não. Tenho 12 anos de idade. Adoro quando você ri. Adoro quando você me faz rir. Vista! 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 V